E aí galera, beleza? Médio aqui do canal GamerSoftPlayz e galera, eu tô aqui com o vídeo de novo pra vocês, hein mano? Vídeo aqui do bra... de oito bol... Galera, vamos lá, véi. Mano, eu quero falar uma coisa pra vocês inédita aqui que aconteceu já de início do vídeo, beleza? É o seguinte, galera, ó... Ontem, quinta-feira de noite... Eu não sei se foi hoje de madrugada, enfim... Galera, ó, vou mostrar aqui pra vocês. E vocês sabem que oito bol tá dando umas recompensas aí, né, ó... Eita, mano, essas caixas aqui, será se vira e abrir? Olha, caramba, e essa braba aqui, mano... Não, mano, cliquei em cima de iri, véi. Eita, essa aqui eu não tinha visto não, mano. Normalmente tem essa... só vai até essa de vence, né, mano? Essa aqui, ó, Expert 2, não mostra, eu acho, mano. Caramba, será que vem uns taco brabo? Depois eu vou entrar no meu... no Android pra comprar uma pra testar, hein? Várias recompensas de graça, né, deixa eu achar aqui, ó, o bagulhinho. Cadê, ó, cadê? Aqui, ó... E na data de hoje, que é dia 25 de junho, deu o quê? Deu essa caixa do colecionador, né, deu uma caixa. E, galera, vocês não vão acreditar no que eu ganhei nessa caixa, mano. Olha isso, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar passando aí, ó, o print do que veio, beleza, ó... Vai tá passando o print aí pra você, ó... Vou mandar o editor colocar, ó... Galera, eu ganhei 5 peças, 5 peças... Se eu não tivesse o taco, eu tinha ganho o taco. Eu ganhei 5 peças do taco rei, galera, isso mesmo. O taco rei, pra quem não sabe, é mais de 180 reais, beleza? No mínimo, porque algumas contas ficam mais caras, né? 180 reais, galera, e eu ganhei de graça, ó... O problema é assim, né... No caso, eu já tinha ele, mas imagina se eu não tivesse aqui sorte a minha, né, ó... Eu já tinha ele, galera, vocês sabem, né? Eu tenho a maioria dos tacos comprados, ó... E olha aqui, galera, pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó... Eu ganhei 5 peças de uma vez. Vocês sabem que quando você não tem um taco, pra liberar ele, você precisa de 4, né? Se eu não tivesse ele, eu teria ganhado ele, ó... Eu tô com 5 peças dele, tá vendo? E pra melhorar é 4, ó... Eu vou melhorar aqui com ele, e eu ganhei ele e mais um. Quer ver? Eu vou deixar no print aí também, ó... Ah, mas não vai dar pra melhorar, galera. Acho que eu não vou achar, por quê? Porque eu ganhei o outro, eu não tenho como melhorar ele. Deixa eu ver aqui, ó... Veio outro taco, um lá que eu não tinha, ó... Deixa eu ver, né? Não vai tá aqui não, galera, ó... Porque, que nem eu falei, eu desbloqueei o outro, né? Agora o taco rei tá pra upar, né? É isso aí mesmo, ó... Deixa aqui, ó... Depois eu... Vocês vão ver no print aí que tá coé, beleza? Mas, enfim, ganhei 5 peças do taco rei. E outra coisa, galera, ó... Eu vou deixar aí na tela passando também... Alguns prints de outros prêmios que eu ganhei e outras contas que eu abri. Porque eu tenho várias contas, sabe? Eu compro várias contas pra vender. E aí eu entrei numas duas, três... E entrei só pra ganhar a caixa, né? Então se você tem uma conta aí parada... Pega a caixa, é só você abrir o jogo. Vai que você ganha algum taco bom, né? E veio esses tacos aí, não veio nada demais, beleza? Agora, na minha, justo na minha principal, veio o taco rei. A gente vai melhorar ele aqui com vocês ao vivo, ó... Taco rei, ó... Bora, bora... Bora! Ele vai ficar faltando um poderzinho pra ficar tudo full, ó... O meu taco rei tá no nível 3, mano... Já olha isso, velho... Deixa eu tirar um printzão, ó... Taco rei usar... Olha como ele... Nossa, ele tá bonadão, galera... O que a gente vai fazer? Ó, eu ainda até cheguei no poder de coleção, quer ver, ó... Olha lá, eu tô no... Eita, 5 golden spins, mano... Galera, eu falei que eu ia fazer um vídeo de golden spin. Eu vou fazer, mano... Eu vou fazer, aguardem, beleza? O quanto antes? Eu poderia jogar esse novo evento... Porque eu nem peguei o anel aqui... Inclusive, eu tenho que pegar o anel, né? Eu vou pegar em off... É... Eu não vou jogar aqui... Eu vou jogar em beleza, que é mais da hora, beleza? Não da tela preta, por favor... Não da tela preta, beleza... Então, bora, galera... Bora lá jogar, mano, ó... Ontem eu joguei bem pouquinho... Beleza? Hoje é a primeira do dia... Essa semana eu não tô jogando muito... Né? Outra semana passada... Eu fiz 4 bilhões de fichas, mano... Pra mim, que... Sou um azedo... É muito... Ó, galera... O jogo das lisas tá bom e passa no meio... Tomara que passe alguma lisa, ó... Mierda... Não passa... Eu tenho medo de pegar essa bola no meio, né, mano? Vou fazer o seguinte, ó... Vou pegar essa aqui, ó... Vixe, Maria... Vou colar tudo o jogo ali, mano... O bom seria se eu matasse isso aqui no meio, mano... Mas eu acho que eu vou errar... Mas eu vou tentar, galera... Eu tenho certeza que eu vou errar... Mas não... Você fala assim... Mua! Mua! Vou tentar, hein, ó... Oxi! Matei! Como assim, véi? Que mentira! Era pra mim errar, mano... Eu tinha certeza que eu ia errar... Ó... Eu ia pegar essa por último, né... Eu tinha que pegar essa vermelha por último... Vermelha não... Essa daí, que... Marrom por último... E deixar a... Outra por penúdio... Mas não dá nada... Eu vou planejar assim mesmo... Pega aqui... Fraquinho... Beleza, ó... Fraquinho... Agora... Deixa eu ver se a verde passa... Não, a verde passa de boa... Vou pegar a vermelha por último... Que nem eu falei, ó... Pega essa aqui... A verde vai ser a penúltima, beleza? Coloca o efetivo aqui, ó... Pra bolinha não ficar trancada ali atrás, tá? Posso pegar no meio, lá no fundo... Mas eu vou pegar no meio, beleza? Mano, mano... Você bateu ele... Oxi... Quase que eu desliguei na caçava do meio sem querer... O cara é do... Tá já que estão, mano... Não vai arrumar nada com o Guilherme, ó... Pega essa aqui, beleza? A verde passa tranquilo lá no fundo, tá? Às vezes, galera... Dá umas ilusões de ótica... Parecendo que não passa, né? Mas... Passa tranquilo, ó... Tá vendo, ó... Beleza... Vermelha por último... Igual eu falei, galera... Mano, eu já falei esse... Todas as vezes... Você tem que sempre deixar... Vixe Maria... Será que vai dar, mano? Era pra voltar um pouquinho, hein? Você tem que sempre escolher uma bolinha pra deixar por último, tá ligado? Não pode ir matando assim na loucura... Na crocodilagem... Vixe Maria... Será que ela vai ter na branca, galera? Vai nada, ó... Uh... Galera... Beleza, mano... A primeira maceta... Vamos jogar... Beleza... De Taku Rei... Quase full... Ganhamos ele... Mano... Cinco peças... Tipo assim, mano... Vocês sabem que... Não dá nada de graça, né, mano? É um... É um... É um... É um... Mano... É um milagre... Ter dado cinco peças de Taku Rei, né, mano? E que nem eu falei... Ia ser mais legal aí... Se fosse um Taku que eu não tenho, né? Porque... Tipo assim... Desbloquear a Taku é mais legal que upar, né? Mesmo assim, galera... Ó... O Taku Rei está quase full... Por causa das cinco peças que deu de uma vez, né? Pouco pés ali... Beleza? Vamos lá, galera... Mais um em Veneza... Bora, galera... Pegamos o King... Galera... Eu estou muito... Eu estou muito na vontade, galera... De deixar o Bismuto full, galera... O que vocês acham? Quem já deixou full aí? O meu não está tão bom assim... Mas eu estou... Eu estou com vontade, galera... De deixar ele full, mano... Porque... Eu acho que não vai ser tão caro... Não vai ser tão caro para deixar full... Porque a minha equipe deu bastante peça... Ó... Se mata... Ó... Vai de branco, hein? Vai nada... Jogou certo... Ó... Uia... Quase vai de branco, hein, Comedinha? Nossa, velho... Quase mesmo, hein? Ó, galera... Vamos lá... Talvez... Não, eixi, mano... A preta está fácil, velho... Ela passa no meio já, eu acho... O cara na primeira tacada do jogo ganhou, galera... Para vocês terem uma ideia lá... Ó... A preta passa no meio, ó... Tranquilo... Vai pegar a marronzinha... A roxa, né? No caso... Galera, ó... Veneza é foda... Vocês têm que entender, ó... Se você começou com a saída em Veneza... Você tem que fechar... E do mesmo jeito que você fecha... Os outros fecham também, né, mano? Ninguém é burro mais aqui em Veneza, não, ó... Olha lá... Ele vai deixar a laranja por último, né? Que nem eu disse... A preta passa no meio, eu acho... Deixa eu ver se passa... Nossa, galera... Bem que a marronzinha podia colar, né? É, galera... Passa no limite, velho... Parece que está no limite de passar, velho... Mais um pouquinho não passava, né? Mas ainda passa... Ai, meu Deus... Quem é que eles vão me dar uma chance, galera? Não, mano... Para de graça, velho... Galera, na primeira tacada do cara ganhou, mano... Para você ver como é importante você... Olha... Nossa... Ai... Nossa, galera... Que sortudo, mano... Olha... Ele jogou... Nossa... Se ele joga um pouquinho mais fraco... Ia bater na branca, né? Assim não vai bater, ó... Olha lá... Tá vendo, ó... Que corno do caralho, mano... Que corno, mano... Fala que eu perco aqui... Não tem... Não tem reembolso, né? Galera... Esse avatarzinho aqui do Pompés, mano... Meu... Nossa, velho... Veio boiadeiro agora, mano... O Gárgula, mano... O que é Gárgula? É bagulho de vampiro, não é? Eu estou enganado, mano... Já começou roubando, né? Porque a saída tinha que ser minha... Mas não... Esse bagulho eu não sabe em nenhuma... Olha lá, ó... Ah, eu matou o amarelo, mano... Vai de branco isso? Vai de branco... Não, mano... Ó... Vai de liso, é óbvio... Esse... Otário, ó... Quer ver, ó... Vai de liso... Esse boiadeiro do caralho, mano... Vai aqui... Ó, mano... O cara tem 123 anéis... Sequência de 10... E vem uma saída lixosa de fácil dessa pra ele, ó... Não... O cara tem... Ah, mano... E o cara... Ah, mano... Mano... Todo mundo conta o Goulard... Eu já falei isso hoje, velho... Olha, olha... Muito fácil, mano... Meu Deus do céu, mano... Mano... Muito fácil, ó... Muito fácil, mano... Sorte sua que se vencida fácil, mano... Olha... Assim fica fácil, né, mano... Ah, velho... Que merda, mano... Que jogo chato, mano... Como assim, velho... Ó, a lana dele só passa no meio, eu acho, hein... Não sei não... Mas a preta também... Ela passa tanto no meio quanto na boca lá da direita, né... Na boca da direita superior... Olha, mata... Vai, 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 vai... Mano, que... Nossa, que cara sortudo... Olha, velho... Nem pra ficar trancado no... Tipo, atrás da vermelha... Né... Mas não, ó... Passou certinho na laranja... Ah, assim fica fácil, mano... Fica fácil... Isso, coloca ele pra trás, vai... Bate forte... Bate forte... Caramba... Consegui... Nossa... Cara, é sortudo, hein... Jogou mó forte... Ainda passou, mano... Ele vai pegar na boca... Ah, mano... Ele vai pegar nessa boca... Ou não... Vai pegar no meio, né... Nossa, ficou horrível... Ficou horrível de pegar no meio... Não, mas na real passa, não ficou tão horrível, não... Acho que ia de branca, né, mano... Olha lá, ó... Assim nem vai, ó... Se ele colocar a feitão seguindo, ó... Mano, joga fraco aí, mano... Vai batendo biquinho aqui, ó... Vai batendo biquinho, vai batendo biquinho, ó... Biquinho, 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 biquinho da direita, biquinho da direita, biquinho da direita... Uh, sabia, seu bosta... Uh, mano, ó... Só para largar de ser... Não, pera aí, velho... Pera aí, que eu não posso... Não posso dar tiro errado agora, mano... Vou pegar essa feiosa aqui já, ó... Por quê? Porque eu tenho que descolar essas duas bolas aí em cima, entendeu? Ó... Pega o fraco aqui, ó... Mete, ó... Fraco, 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 fraco... Beleza, velho... O próximo passo... É a gente ver se essa azul caía... Deixa eu ver... Caiu de boa, então agora, ó... A gente já posiciona para pegar ela, ó... Ou na real... Não, é posiciona mesmo, ó... Faz ela voltar um pouquinho aqui, ó... Beleza, já pega a azulzinha aqui, ó... Que a gente viu que passa... Nunca... Se você tem dúvida, não joga de primeira, galera... Entendeu? Porque às vezes, ó... Você perde de bobeira por causa disso, né... Que você achou que passava... E não passava, ó... Pega essa aqui agora... A gente vai deixar a bolinha... A branca na reta ali, da marronzinha, ó... Ó... Na reta, entendeu? Na reta, ó... Ó... Tá vendo? Por quê? Porque agora a gente maceta aqui, ó... 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 Faz assim, ó... Deixa a reta, ó... Entendeu? Pega a verdinha aqui, ó... Na reta de novo também, ó... Piu... Ó... Peitinho travando aqui, ó... Pra ela ficar aí onde a... A branca fica aí mesmo, ó... Ih! Maceta! O Gárgula! O Drácula! O Mandraka! Sei lá que... Que... Ó, mano... O jogo tava uma... Nossa, o jogo tava facinho... Você perdeu, mano... Eu falo... Galera, eu falei o que ia acontecendo... Falei, mano... Vai bater no biquinho da direita... Você não escutou de lado... Você perdeu! Vamos lá, galera, ó... Ó... Ganhar... Ó... Entenda uma coisa... Ganhar... Em Veneza... Com uma saída que não é sua... Já é lucro, beleza? Já é lucro... Você tem que fazer o quê, galera? Pra você poder... Sair em vantagem no Itubalpou... Você tem que ganhar... Todas as suas saídas... Ou seja... Todas as que você começar... Aqui, ó... Você tem que ganhar, beleza? E as que o cara errar... Na saída dele... Você tem que ganhar também, entendeu? É lógico que vai ter hora que... Que... Que o cara vai... Não vai deixar nem se relar no taco, entendeu? É lógico que vai... Daí... Mata... Beleza... Ó... Já passa ali a preta, hein? E... Então... Normal perder, né? Mas... Mas... As que você pegar saída... Você não pode se dar ao luxo de errar, beleza? Quem não pode errar é você, ó... Vamos fazer o seguinte, ó... Essa laranja tá me atrapalhando... Vamos tirar ela daí, ó... Ó... Beleza... Ó, galera... Na real... Podia ser melhor... Mas não foi tão ruim, né? Ó... Fazer o seguinte... Quero pegar as depois, hein, ó... Vai, vai, vai... Só mais, só mais, só mais, só mais, só mais... Uh... Beleza, ó... Será que... Bom, vamos ver... Ó... Colocou o efeito aqui, ó... Tá vendo, ó... Jogou aqui, ó... Olha a importância do efeito lateral... Mano, tem um cabelo solto ali atrás do meu cabelo... Mano, não tô nem rir, velho... Ó... Do efeito lateral... Vocês viram, ó... Deixou perfeito aqui, ó... Pra mim pegar uma marronzinha, entendeu? Se eu jogar só efeito... Seguindo, provavelmente vai ficar trancado, entendeu? Ó... Então, ó... Ó... Que nem eu disse, galera... Pegou saída... Você tem que ganhar, mano... É sua obrigação, mano... Coloca isso na sua cabeça... Se você errar... A culpa é só sua, beleza? Tá aí, gente... Mas se você errar... Não tem problema... Mas a culpa é sua na real, beleza? Então, ó... Vamos lá, ó... Jogamos quatro... Jogamos três, mano... Ó... Bem que a saída podia ser minha agora, velho... Vai, vai... Treme, senhor... Treme, treme... Treme, você vai... Blã... 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 Não, velho... Lógico que não, né? É sempre mais pra eles do que pra mim, né? Ó... A quantia do Guilherme... Mano, eu tô aqui... Mano, esse tigrão aí combinou com o Taco Rei, né? Parecia... Eu sabia que... Olha, galera... Olha esse jogo... Esse jogo tá fácil pras listradas... O que que ele tem que resolver aí? Essa marrom, né? Essa marrom tá ruim... Então ele tem que fazer o quê? Tirar a marrom dele daí... Depois que ele tirar aquela marrom dele daí... Ele ganhou o jogo, beleza? Não tem mais o que fazer... Tem que torcer pra quê? Eu tenho que secar pra que ele não consiga, né? Ou se ele conseguir deixar a preta ruim... Enfim... Dá alguma coisa errada, né? Ó, vamos ver... Ele vai pegar... Ó, e se eu fosse ele, eu pegava verde, já... Vamos ver, ó... Vai na roxa agora, né? Ó... Nossa, que beleza... Mas que jumento, galera... Ó, não seja esse tipo de pessoa, mano... Ó... Não seja... O que que eu tenho que fazer agora? Tirar a marrom dele dali também... Por quê? Porque a preta... A preta passa ali... Então, ó... Olha ali, ó... Na esquerda, tá vendo? Então, o que eu faço? Ó, vejo o jeito mais fácil de tirar... Beleza, ali, ó... Tá vendo, ó... Não precisa jogar forte, galera, ó... Tirei a bola dele dali, ó... Ganhei a partida, beleza? Ganhei, ó... Ganhei, ó... Só deixar com a azulzinha por penúltimo... Amarela por último... Pegar a preta nessa mesma boca... Que eu vou pegar a amarela, entendeu? E já era, ó... Beleza? Joguei aqui, ó... Pra pegar a perfeita vermelha, entendeu? Mano, aqui, ó... Tô dando uma aula de efeitos pra vocês, mano... Ó... Acata quem quiser, ó... Ó... Depois não fica chudando... Ai, não sei usar o que é feito... Ai, para, tô perdendo, mano... Tô usando, galera... Normal perder, beleza? Tem vezes que não dá certo... Não adianta... Mas, ó... Com essas dicas aqui do Guilherme, ó... Você já vai... Ó... Tem que voltar um pouquinho, hein? Beleza, ó... Perfeitinho, ó... Voltou o tanto necessário... Pra mim... Torar esse cara, ó... Ó... Jogou aqui, ó... Escolheu só a última bolinha... Que nem eu sempre falo... Escolheu a última bolinha, ó... Pegou aqui... Feitinho pra trás... Pra mim de branco, ó... Peraí... Errei... Nossa, galera... Achei que eu ia errar, mano... Eu tô com essa mania de não olhar... Porque, ó... Lando... Tudo virava o celular pra virar, né? Eu tô com essa mania de não virar... E, mano... Ó, galera... Vamos lá, ó... Vamos à última aqui... Independente se ganhar ou perder... Vai assim mesmo, beleza? Mas o intuito é ganhar... Porque essa aí não é minha, né? De novo, ó... Galera... Eu falei, ó... Eu joguei... Cinco partidas... Seis partidas com essa... Eu peguei uma saída... Uma saída, galera... E ganhei... E mesmo assim ganhei... Quatro ainda... Perdi uma só... Vamos ver essa aqui agora, né? Galera... Pra vocês verem, mano... Ó... Nossa... Eu... Não sei o que que acontece... Eu não sei se é... A conta brasileira que tá bichada, né, mano? Eu não sei se só eu... Comenta aí se... Se a sua conta tá assim... Pegando a saída ou... Eu sei, galera... Que tem conta que é abençoada, mano... Tem conta que... Do mesmo jeito que eu não pego saída nenhuma... Tem conta que pega um monte de saída, velho... Entendeu? Tem uns macetezinhos pra pegar a saída toda... Mas eu não tenho paciente pra fazer, não... Ó... Já errei... Ó, galera... Fiz... Ó... Errei feio... Por quê? Porque eu não vi que eu tinha cinco bolinhas só... Se eu soubesse eu tinha caprichado mais... Entendeu? Ó... Agora que eu fui ver... Que eu só tenho quatro bolinhas agora, ó... O que que eu tenho que fazer? Jogar essa amarela lá e torcer pra que nenhuma atrapalhe ela... Atrapalhou, né? Era óbvio que isso ia acontecer, mano... Ó, galera... Essa aqui, mano... Eu mereço perder... Por quê? Porque eu tava desatento, mano... Eu tava falando aqui... E não vi que tinha cinco bolinhas... Mas também meu jogo tava uma merda, mano... Não tava uma merda, velho... Ó... Tava tudo bolinha colada... Oxi, mano... É, galera... Essa aqui... Essa aqui já era... Pra crancar... Oxi... Nossa, galera... Que sortudo, mano... Parou certinho pra ele pegar marrom ainda, ó... Nossa... Olha que... Nojento, mano... Ixi, Maria... Deixa eu ver o que eu faço aqui, mano... Ó... Eu tenho que pegar a vermelha aqui mesmo na feiosa, galera... Por quê? Se eu não pegar agora, eu não consigo pegar depois, beleza? Então, ó... Pega ela aqui, ó... Não precisa jogar forte, beleza? Mano... Mano... A preta tá um coin, velho... A preta tá um coin... Mas eu vou fazer o seguinte... Eu vou tentar uma tabela difícil mesmo na preta, ó... Entendeu? O jogo tava ruim, né? Mas era pra mim ter perdido já, né? O cara deu uma chance pra mim, ó... Ó... Feito aqui pra bola não ir muito pra direita, tá bom? Ó... Eu tenho duas opções... Ou dupla ou direto... Eu vou fazer uma dupla... Oxi, galera... Eu vou fazer dupla no Meira... Era mais fácil agora que eu fui ver, né? Galera, dupla trade force... Eu não sou muito bom quando a branca passa, tá vendo? Mas vamos tentar, ó... Trade force... Vai bater aqui embaixo, lá, ó... Aqui mesmo, ó... Ó... Tá vendo? Não... Galera, esse foi o vídeo, beleza? Nada mudou, jogamos seis... Eu acho que ganhamos cinco, beleza? Pegando uma saída apenas, galera... Não tem jeito, mano... Tá com reita, ó... Beleza? Galera, esse foi o vídeo... Eu quero que vocês deixem muito like... Se inscrevam no canal, galera... Ó... Eu postei um vlog, um vídeo diferenciado ontem... Muita gente não assistiu, beleza? Não chegou o vídeo pra quase ninguém... Então, se você quer assistir, me dá uma força... Vai lá no vídeo anterior, beleza? Eu vou estar deixando um card aí... Tá bom? Mas é só ir lá nos vídeos... E ir no vídeo anterior, beleza? Fiz um vlog, vamos lá, diferente... E é isso, galera... Um grande abração de vocês... Tamo junto, galera... E... Fui! É nóis, galera! E aí... E aí...